Família, vocês acham que é lugar gente falsa? China! Não! Família não, né? Parente não é ser pe... Não! A minha não, não sei a tua, só muda de endereço. É ou não é, guris e gurias aí? Onde mais encontra gente falsa? Velório, para! Sério? Sério? Chorando, não sente nada pelo homem, pelo defunto lá, que já foi, já, né? Chorando. Ou então fazendo cara de, ai, meu Deus, coitado. Velório, igreja, casa de parente, para que é, né? Rede social, não. Rede social, vou falar agora também. Comício político, não, esse é limpo. Esse é limpíssimo, ó. Os comícios... A politicagem agora vai começar a ter um monte de gente falando cada besteira. Cada besteira, sempre a mesma asneira, que não são cumpridas. Agora vem, ó, a mentira chegando, é a política, né? Esse ano é ótimo, é ótimo, de energia ótima no ar. Todo mundo mentindo. Ótimo. Então, aí, rede social, isso é sério, tá, viu, gente? Isso é sério. Eu tô atendendo também algumas pessoas, dizendo assim, ai, Marília, eu queria ser, queria fulana. Gente, a vida da fulana, às vezes, é tão podre, mas é tão podre. Nessa internet, ela é maravilhosa e ela é destrutiva também, né? Ela deprime qualquer pessoa. A pessoa fica ótima, de alguma forma. Ela tem filtro, tem esses negócios aí que eu não sei colocar de filtro, de ficar melhor ou não, né? Eu sei que tira tudo, né? Eu não sei mexer nesses bagulho aí. Não sei mexer muito bem nisso. Mas, enfim, tem tanta, tem tanta coisinha aí e mostra uma vida. Tem várias pessoas, inclusive uma artista muito famosa que eu atendo, ela é depressiva, ela mostra sempre a fama, claro, né? Ela, em vários locais, eu até não posso falar porque ela é própria desse local aí, se não identifico a atriz aí, né? Também canta e tudo mais. Mas ela é super depressiva, né, gente? Então, quer dizer, tudo que ela mostra parece, mas não é. Não é. Ela pensou até já, né, partida aqui pra uma pior. A mulher é super depressiva. Então, não é por aí o caminho. Se as pessoas mostram um lado, é pra visualização, é pra autoestima, é pra se sentirem melhor, é pro pessoal comentar. Porque tem essa necessidade, né, de comentarem a pessoa. Nossa, que bom, estão comentando, estão vendo, me senti melhor. Mas não é por aí o caminho. Porque todo mundo tem problema. E quanto mais aparece, mais problema a pessoa tem. Mais necessidade de se mostrar, a pessoa tem por quê? Porque tem um podre, tem alguma coisa muito triste por trás. Aí eu quero aparecer pra aliviar, pra me sentir melhor, pra aliviar a tensão, né? Então, gente, não fiquem nessas redes digitais achando que o mundo é rosa, porque não é. É bem cabeludo do vermelho e do preto aí. É bem cabeludo. É cascudo e cabeludo. É uma aparência que não existe, gente. É falsidade isso aí. Então, e muitas pessoas estão nessa depressão, porque olha um monte de gente linda, que não é por aí o caminho, né? São pessoas com muitos e muitos problemas aí. Então, é isso aí. Os piores lugares, eu já falei, são vários, já falei em várias lives, mas alguns aqui, cemitério, hospital, motel, presídio, né? Aí o pessoal comentou assim, a Casa da Luz Vermelha. Mas será que existe ainda isso, a Casa da Luz Vermelha, né, gente? Hoje nem precisa, porque hoje dá um chute numa moita, pega quem quer uma... Tá tão fácil a situação que eu acho que nem existe mais. Mas, enfim, né? Tem o... Tem isso também. Baile funk, os bailes com... Que tem essa... Que fala muito do sexo, de baixaria, de tudo. Então, tudo que for um nível muito baixo, claro que tem lugares que tu pega, né, gente? Lugares que são perigosos e os piores lugares aqui. Eu trouxe também pra vocês...